É Tão Gostoso Nem só de beijos vive o homem e a mulher Com a pimenta e o sal Que um pouquinho não faz mal Quem nunca brigou Fingiu amar por certo e não amou Ô mulata assanhada Que passa com graça Fazendo pirraça Fingindo inocente Tirando o sossego da gente Que mulata assanhada Que passa com graça Fazendo pirraça Fingindo inocente Tirando o sossego da gente Ai mulata se eu pudesse E se o meu dinheiro desse Eu comprova sem pensar Este céu é essa perna estima Ela finge que não sabe Que tem feitiço no olhar Um beija-me Deixe o teu rosto coladinho ao meu Um beija-me Eu dou a vida pelo beijo todo teu Ai beija-me Quero sentir o teu perfume Ai beija-me com todo, todo teu amor Se não é louco de ciúmes Ai, ai, ai Que coisa boa Um beijinho do meu bem Tipo assim parece à toa Um feitiço que ele tem Ai, que coisa boa Que gostinho divinão Quando eu põe na minha boca Nos teus lábios de corão Beija-me, 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 beijo Tchau